Hoje tem forró Quero ir lá pra ver você Vai ser boa a brincadeira De dançar a noite inteira Até o dia amanhecer Hoje tem forró Quero ir lá pra ver você Vai ser boa a brincadeira De dançar a noite inteira Até o dia amanhecer De madrugada Poeira subindo Você nos meus braços Vamos dançando E a paixão surgindo Já passou da hora De me declarar Mataram essa vontade louca De beijar tua boca Até o dia clarear Mataram essa vontade louca De beijar tua boca Até o dia clarear Vem pra cá mais perto, Deus Vem pra cá mais perto, Deus Saindo desse forró Vai ser bem melhor Só você e eu Vem pra cá mais perto, Deus Vem pra cá mais perto, Deus Depois que o sol nascer Você vai saber Que sou todo seu Hoje tem forró Quero ir lá pra ver você Fazer boa a brincadeira De dançar a noite inteira Até o dia amanhecer Hoje tem forró Quero ir lá pra ver você Fazer boa a brincadeira De dançar a noite inteira Até o dia amanhecer De madrugada De madrugada Poeira subindo Você nos meus braços Trumos dançando E a paixão surgindo Já passou da hora De me declarar Mataram essa vontade louca De beijar tua boca Até o dia clarear Mataram essa vontade louca De beijar tua boca Até o dia clarear Vem pra cá mais perto, Deus Vem pra cá mais perto, Deus Saindo desse forró Vai ser bem melhor Só você e eu Vem pra cá mais perto, Deus Vem pra cá mais perto, Deus Depois que o sol nascer Você vai saber Que sou todo seu Vem pra cá mais perto, Deus De maricuia Vem pra cá mais perto, Deus De maricuia Vem pra cá mais perto, Deus Vem pra cá mais perto, Deus Vem pra cá mais perto, Deus Vem pra cá mais perto, Deus